E já está valendo a tarifa de energia elétrica em Mato Grosso, vai diminuir 1,38% com a devolução parcial dos tributos pagos a mais pelos consumidores. E é para falar sobre esse e outros assuntos como o palanque aberto para os candidatos ao Senado na chapa de Mauro Mendes, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o presidente estadual do partido União Brasil, o senador Fábio Garcia. Bom dia, boa tarde senador e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Senador, de política a gente fala daqui a pouquinho. Vamos começar aí pela energia. Foi feita uma cobrança aí, vai ser devolvido aos consumidores um valor superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para que o consumidor entenda bem, vamos pegar aí um valor hipotético. Quem paga uma conta de 300 reais, o que é que vai acontecer com esse consumidor em termos de redução dessa conta? Vamos explicar primeiro para o consumidor o que trata o projeto de lei de nossa autoria, que foi aprovado por unanimidade no Senado, unanimidade na Câmara e sancionado pelo Presidente da República. Durante mais de 20 anos, os consumidores de energia, os cidadãos, foram obrigados a pagar dentro da sua conta de luz por um imposto indevido, a famosa bitributação, a cobrança de um imposto em cima de outro que é considerado absolutamente ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, esse dinheiro, esse pagamento indevido nunca retornou para o consumidor de energia. Só que em Mato Grosso, os consumidores pagaram ao longo desses últimos 20 anos, 1 bilhão e 250 milhões de reais de impostos indevidos dentro da conta de luz. No país todo são mais de 60 bilhões. Mais de 60 bilhões de reais. O que é que aconteceu? Eles pagaram esse imposto, a distribuidora de energia, a empresa que entrega energia em nossa casa, aqui no Mato Grosso, a Energiza, pegou esse dinheiro e entregou para o fisco. O Supremo Tribunal Federal considerou, ó, você não deveria ter pago esse dinheiro. E aí, creditou as distribuidoras esse dinheiro. Elas ficaram com esse crédito e não repassavam esse dinheiro de volta a quem pagou por esse dinheiro, que foi o consumidor. Até porque o dinheiro não é dela. O dinheiro não é dela, é do consumidor. É o consumidor que tirou o dinheiro do bolso para pagar esse imposto a mais. Então, o que a lei diz? Ela obriga, na verdade, as distribuidoras a devolverem esse dinheiro para o consumidor como forma de um abatimento na conta de luz. E o que aconteceu, então, ontem na Agência Nacional da Energia Elétrica? Ela começou a aplicar esse dinheiro após nós conseguirmos habilitar todo esse crédito junto à Receita Federal. Eu, pessoalmente, estive na Receita Federal com a Superintendência da Receita Federal em Brasília, pedindo a habilitação desse crédito, desse dinheiro, para que a gente possa devolver. Então, foram habilitados R$ 1,254 bilhão e que serão devolvidos nos próximos três anos a todos os mato-grossenses. Ontem, a Agência Nacional da Energia Elétrica já começou a aplicar essa lei. Então, ela deu uma redução de 1,38% ontem. E, neste ano, nós teremos uma redução de 4,71%. E a redução total será de 18,5% nos próximos três anos. Perfeito, senador. E, então, ao longo de três anos, quase 20% os mato-grossenses terão de abatimento. E começa a partir deste mês. Começa a partir deste mês com essa nova redução, com essa redução que a Agência aplicou no dia de ontem, e começa a valer agora a partir do mês de agosto. Então, a gente vai, ao longo deste ano, ter essa pequena redução. No ano que vem, que nós vamos ter o ano completo, a redução será maior, próxima de 6%. No outro ano, mais 6%. No outro ano, mais 6% até a gente chegar no que a gente estima, que é 18,5% de redução total na conta de luz de todos os mato-grossenses. E não haverá mais bitributação. A bitributação já está proibida. E já não está havendo. O problema é que esse dinheiro não estava sendo devolvido a quem pagou, que foi o consumidor de energia elétrica. E o que eu vou voltar à pergunta, o que o consumidor quer saber, o quanto é que isso vai reduzir na conta dele. Porque termos percentuais é uma coisa, né? Às vezes as pessoas têm dificuldades para fazer esse cálculo. Eu dei até um número aqui de 300 reais. Para quem tem, paga essa conta hoje. Em reais, o que é que vai significar isso? Por exemplo, para quem tem uma conta de 300 reais, o abatimento desse ano foi 5%, vai ser 15 reais por mês. Então, essa conta sai de 300 reais para 285 reais este ano. Importante também frisar, a gente está num ano que a gente tem 12% de inflação, então essa conta vai diminuir além da inflação. Para baixo, enquanto tudo empurra para cima, tudo empurra o custo para cima, a gente está conseguindo, na verdade, reduzir. E isso vai se acumulando ao longo de 3 anos. Então, se você pegar este dinheiro, somar tudo e multiplicar por 36 meses, isso dá uma bela de uma economia, principalmente para aqueles que mais precisam, que estão hoje com uma vida muito difícil, porque o custo de vida com a inflação tem aumentado muito. Não só na conta de energia, mas para abastecer o carro para o combustível, para fazer a compra do mês. E, portanto, é não só baixar a conta de luz, mas também fazer justiça a quem foi obrigado a pagar por um imposto de forma indevida e não estava vendo esse dinheiro retornar para ele como forma de fazer justiça àqueles que pagaram o imposto indevidamente. Senador, falando de combustíveis, há outra PEC, da qual o senhor é relator em parte, em relação à diminuição do valor de biocombustíveis, que foi aprovada também e torna esses biocombustíveis renováveis mais competitivos e mais acessíveis para o consumidor. Queria que o senhor explicasse melhor na prática, que a gente faz questão de deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, o impacto disso na vida da pessoa. Vamos lá. Na verdade, o que trata esse texto que a gente construiu no Senado? Eu tive a oportunidade de ser relator. É a PEC nº 15, que já foi aprovada no Senado, na Câmara, e promulgada pelo Congresso Nacional. Ela garante, na verdade, um imposto menor ao etanol comparável com a gasolina. Por quê? Por que isso é necessário? Porque para que o cidadão tenha a opção de abastecer com etanol, o etanol precisa estar pelo menos 30% mais barato na bomba que a gasolina. E quando a gente tinha, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tinha um imposto sobre a gasolina de 23% e o imposto sobre o etanol de aproximadamente 13%. A diferença era 10%, o imposto sobre o etanol era mais barato 10% do que a gasolina. Foi aprovado no Congresso Nacional uma lei que limita o imposto sobre qualquer combustível a 17%. Quando isso foi aprovado, a diferença de imposto sobre a gasolina e o etanol diminuiu de 10% para 5%, para 4%. E isso diminuiu, então, a diferença de preço na bomba entre o etanol e a gasolina. O que diz, então, o projeto? Olha, negativo. A gente precisa manter, no mínimo, aquela diferença tributária que existia antes dessa aprovação que reduz o imposto sobre a gasolina. De forma a garantir em todo o Brasil que o álcool tenha um ambiente para ser sempre mais barato que a gasolina. Isso ao cidadão permite que o preço do etanol seja mais barato em todo o Brasil. E nós, matogrossenses, que somos um estado hoje exportador de etanol, porque temos aqui uma grande produção de etanol à base de cana-de-açúcar e à base de milho, garante também sobrevivência a essas indústrias, porque garante um mercado também fora do Mato Grosso para consumir esse etanol. Então, para o Mato Grosso é uma situação de ganha-ganha. Ganha o consumidor e ganha também as indústrias aqui instaladas. Senador, fala um pouquinho de política agora. O tema hoje que está sendo mais discutido é o palanque aberto. Por causa disso, todo mundo jogou lá as convenções para o último dia, dia 5 de agosto. O governador Mauro Mendes, ele é simpático com essa ideia aí do palanque aberto, né? Porque aí teria no palanque dele os candidatos ao Senado, o Elton Fagundes, que vai à reeleição, a médica Natasha Sessarenko do PSB e o deputado federal Nery Geller. Vai vingar esse palanque aberto? Mas aí não podia ter coligação com o PL de Elton Fagundes. O presidente Bolsonaro vai concordar com isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que esclarecer, porque esse termo, Lúcio, que estão usando palanque aberto, a legislação nem permite isso, né? O que a legislação hoje diz? É que só pode existir o seguinte, a mesma coligação para governo, ela deve se repetir para o Senado. Se ela não se repetir, o que pode existir são candidaturas absolutamente independentes, né? E não coligadas, né? A não ser que, a não ser que exista uma coligação para governo e esses candidatos a Senado façam, na verdade, candidaturas absolutamente isoladas, sem nenhuma coligação para Senado. Esses partidos, por exemplo, o PL com a única candidatura sem coligar com nenhum partido para Senado. O PSB só sua candidatura sem coligar com nenhum partido para Senado. E, no caso aí, o PP também sem coligar com nenhum partido. O PP já fechou a sua coligação com a famosa Frentinha, né? Que inclui lá o PT, o PV, o PCdoB. Então, essa hipótese de palanque aberto com todo mundo, ela deixa de existir. Ela não é possível, porque a legislação não permite isso. Então, o Nery Geller, que fechou com a federação liderada pelo PT de Lula, de jeito nenhum poderia estar neste palanque de candidatos, vamos dizer assim, não vou falar aberto, né? De candidatos independentes de Mauro Mendes. A legislação não permite. Até porque o governador fechou com o Bolsonaro. A legislação não permite. A legislação não permite isso. Então, isso não passa de uma narrativa. Isso é, criaram essa narrativa de palanque aberto, mas não é, porque palanque é quando você pode reunir todo mundo no seu palanque. Mas a médica Natasha Sessarenko caberia, então, nesse palanque? Depende. Somente se o PSB tiver somente ela de candidato a senadora, sem nenhum partido coligado com o PSB para o Senado, e se o PL também aceitasse isso e tivesse somente o hélito de candidato a senador, sem nenhum partido coligado com ele a senado. Só nessa hipótese a legislação permite. Precisa do aval do Hélito Fagundes. Não, de todo mundo. Portanto, a gente discute algo que, na verdade, a gente precisa primeiro entender a legislação. E a legislação coloca algumas limitações a essa questão. E a gente precisa discutir nas delimitações que a legislação permite. E essas discussões estão acontecendo, Lúcia. Vão acontecer até o dia 5, com certeza. Você sabe muito bem como é que é. Isso vai até o último dia, até os 45 de segundo tempo. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a todos vocês, mais uma vez, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.